Euzinho aqui, já sei porque que você entrou aqui nesse vídeo Porque assim como eu, você comprou esse gelzinho de sobrancelha da Melu Usou duas ou três, quatro vezes no máximo e ele já ficou super seco E você fica pensando, nossa não valeu a pena, não gostei, joguei meu dinheiro fora Mas aqui nesse vídeo a Andressinha aqui vai te dar duas dicas infalíveis pra você voltar a usar o seu gelzinho de sobrancelha Ah, e outra coisa, se você gosta de vídeo assim, se inscreve aqui no canal Já deixa o joinha pra Andressinha, bora lá pra dica, vem comigo Hello, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Andressinha Seja bem-vindo, você que tá conhecendo o canal agora, fica à vontade Tem muitos e muitos vídeos aqui no canal pra você conhecer e assistir Muitas dicas da Andressinha por aqui, tem vlog e muito mais E no vídeo de hoje, gente, eu sei que essa pomadinha tá dando o que falar Porque o produtinho que seca super rápido, ela fica tão seca, tão seca que você não consegue mais usar Acaba colocando, jogando de canto lá na sua penteadeira e aposentando ela de vez Porque realmente não tem condições de usar A Andressinha hoje vai te ensinar a voltar a usar o seu produto Com produtos que você tem aí na sua casa, eu tenho certeza que você tem na sua penteadeira Ah, Andressa, mas eu não tinha que colocar outro produto junto pra poder usar Mas enfim, né, gente, fazer o que, né? Se ela tá seca, você não vai jogar seu dinheiro fora Você tá com o produto aí, você tem que usar, não é? Então bora lá Pra quem não conhece, eu vou falar um pouquinho desse gelzinho de sobrancelha Esse é um gelzinho de sobrancelha criado pela Melu Ele é um gel modelador para sobrancelha A coisa mais fofa é essa embalagem que eles fizeram Eu amei, estou apaixonada Porque ela é todinha, vem na caixinha Olha que coisa mais linda Parece que é chiclete que tem na caixinha assim Uma gracinha, olha Super, super em conta Você vai pagar em torno de 10 reais a 15 reais Gente, eu acho que é tão barato Porque eu acho que não paga nem essa embalagem De tão fofinha que ela é, tão linda Ó, ela é uma caixinha Aí eu vou mostrar pra vocês, ó Quando vocês abrem a caixinha Ele tem... vou abrir... vou... ah não Deixa eu abrir desse lado aqui, ó Quando vocês abrem ela aqui, ó Só pra vocês saberem, não é só o gelzinho de sobrancelha Ele ainda vem com um pincelzinho, olha Pra você pentear sua sobrancelha Ó, ele vem com aquele pincelzinho De pentinho, sabe? Escovinha, né? Que fala Pra você poder, ó, usar na sobrancelha Depois a gente vai testar Vou testar aqui com vocês Aqui, ó, pra chocolate Abre E ela vem nessa embalagem Fofinha, rosa Ela vem toda lacrada Como vocês estão vendo aqui, ó Então se você comprar e não tiver esse lacre É porque ela já estava aberta Então devolva Porque ela vem lacrada E você merece um produtinho que já vem lacradinho Aí ela abre aqui, olha Tcharam Vou abrir aqui pra vocês verem, ó Peraí Tá dando pra vocês verem direitinho, né? Aí, ó Fazer aqueles... Como é que chama aqueles vídeos? Ah, Gerardo Sei lá o nomezinho Ó Tcharam Aí, gente Vocês puxam aqui, ó Ai, tá de ponta cabeça Aqui Ô, meu Deus Não me dá trabalho Fazer com essa vergonha, não Aqui Tcharam Ele é transparente mesmo Porque ele é só pra modelar a sobrancelha E eu uso também, gente É uma dica legal Pra vocês fixarem a sua sombra de sobrancelha Porque o gelzinho, ele seca E a gente sabe quanta calor Principalmente quem tem pele oleosa Soa muito A sombra não costuma durar na sobrancelha Então quando você fixa Você fica com a sobrancelha linda Maravilhosa O dia todo Porque não sai Você pode suar Pode molhar a cara lá toda Minha filha Que vai ficar lá a sua sobrancelha aí E ela vem tudo assim Aí você vem com este pincel, né Como que ela já é seca Vou mostrar pra vocês Ó, como que eu tô passando Eu tô esfregando Ela tá totalmente seca Ó, o produto não sai Ela é bem sequinha mesmo Acho que a Melo tinha que ter feito ela um pouquinho mais cremosinha Style aqui Cheguei a câmera bem de perto aqui pra vocês Tô com meu espelho aqui Olha Isso aqui é bom até na hora de você modelar Quando você for tirar a sobrancelha E ele fica bem fixado Isso aqui dura o dia todo, tá? Ele seca mesmo Parece gel de cabelo Quando seca E eu tô aqui com a minha Que é essa daqui Ela já tá até sujinha Olha, de base Por quê? Porque essa daqui Ela tá tão seca Tão seca, gente Que nem essa sujeira de base Que vocês estão vendo aqui Sai no dedo Olha Olha isso Não sai, gente A primeira dica pra você usar Uma dica super fácil Que eu tenho certeza que você deve ter esquecido E na hora que eu falar você vai lembrar Que é, gente O diluidor de maquiagem Diluidor de maquiagem nada mais é pra salvar esses produtos secos Produtos que endurecer Enfim Deixar eles mais molhinhos Mais pastosos Mais líquidos E voltar ao produto normal do que era Você pode estar aplicando uma gotinha Olha Uma gotinha mesmo E você espera ela diluir O produtinho aqui Olha, molhar Como vocês estão vendo aqui Eu pinguei uma gotinha Dá pra ver que tá molhado Ó Aí pegou Eu olhei ali, tá? Aí vocês veem Com o pincel, gente Olha como que ele já deu uma diferença Olha isso Ó Você já consegue ver o produto aqui no pincel E a outra dica Que é a que eu mais uso Porque ela é Ela é mais prática Ela é mais rápida Ela me ajuda na hora da correria Que eu tô maquiando uma cliente e outra E eu preciso usar logo a pomadinha O que que é, gente? Essa dica é infalível Usar a sua bruma Você tem aquela bruma Fixadora, iluminadora Qualquer uma que seja A mate ou a glow Pega o seu gelzinho de sobrancelha Eu sempre venho com a minha bruma Assim, olha Com a pomadinha Eu faço Pronto Automaticamente ela já ficou molhadinha E ela já ficou melhor pra usar Tanto que vocês estão vendo aqui no pincel Olha Ah, gente Eu gosto muito do efeito da bruma Porque ela já molha na hora E ó E eu já consigo pegar o produto E já aplicar Eu uso muito mais Esse gelzinho Pra poder pigmentar Ainda mais A minha sombra de sobrancelha E é isso, meus amores Essa é a dica da Andressinha Pra vocês salvarem Seu gelzinho de sobrancelha Não perderem Continuarem usando ele Até o final E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Igual eu falei Se inscreve aqui no canal Deixa o joinha Compartilha com uma amiga, viu? E é isso Um beijo no coração de todos vocês Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau